Não tá normal, o acidente ocorreu há 48 horas, não houve fraturas, os reflexos tão bons. Doutor Afonso, eu acho que não vejo necessidade de interná-lo, podemos liberá-lo. Melhor antes assim. Obrigado. Então vamos, Juliana, eu te acompanho. Por favor, quando o senhor voltar, pede pra preta subir. Eu quero que todos ouçam o que eu tenho pra contar. A preta, tá bem, tá bem. Temos. A situação é mais estranha do que parece. A Bárbara não é cúmplice do Tony. Ela devia ser, claro, mas agora ela é prisioneira dele. Ela e Otávio. Esse Tony é um psicopata, que quer manter os dois como reféns. Mas por que a Bárbara se sujeita a este louco? Eu não sei, mas ela tentou escapar. Mas parece que ela tem algum segredo, alguma coisa que aprende a ele. Uma coisa que ele usa pra mantê-la por perto, à mercê dele. Que coisa terrível. Eu encontrei os dois, a Bárbara e o Otávio, numa espécie de cativeiro, numa casa. Eu consegui libertar os dois, a gente fugiu, aí o Tony apareceu. Eu tentei fugir com o meu carro, mas caímos numa ribanceira. O Otávio não pode ficar à mercê desse doente mental. Ah, eu vou tirar o Otávio da Bárbara. Não, doutor Afonso, o senhor não pode fazer isso. A Alemanha, ela tem direito e soube o menino. O senhor pode até ser acusado de sequestro. Não, preta, agora as coisas mudaram. O Afonso pode provar que a Bárbara não tem condições de ter a guarda do menino. Nós temos que libertar o Otávio, nós temos que salvar esse garoto. Gente, que coisa horrível. Chega me dar um frio no estômago. Eu vou agora mesmo à casa da Bárbara. Eu vou com você. Que vai com ele, imagina, não. Você tá fraco, tu é loucura isso. Acabou de ser... É loucura eu ficar aqui, moa, com o menino passando o que ele tá passando. Então vamos, rapaz, vamos. Vamos. Descubriu alguma coisa? A parada é a seguinte. Chegou o neguinho aqui. Um xadrez de propósito. Só pra te mandar pra terra dos pés juntos, tá ligado? E foi pago por gente lá de fora e tudo, hein? Eu sabia. A melhor coisa que tu tem a fazer agora é ir pra solitária. Arma uma confusão comigo aqui agora, se tu quiser continuar a vida. Toca o terror, arma um barraco agora, vai. O que que é? O que que é? Quem tá me encarando, hein? Você tá temendo você, ô palhaço? O que é, rapaz? Quem é o quê? Tá me encarando? Vai, 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 vai. Para, 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 para. Todo mundo sentado aí. Senta aí, rapaz. Senta, senta. Eu te pego, hein? Senta aí, rapaz. Senta aí, rapaz. Cala a boca. Senta. Cala a boca. Meu avô vai descobrir que eu tô aqui rapidinho. Ele é rico, pode mandar investigar. Puxa vida, que medo. Meu tio Apolo vai vir aqui te dar uma surra. Quem vai levar uma surra é você. Se não calar essa boca agora. Meu Deus. Eu vim buscar o Otávio. Olha aqui, doutor Afonso, é melhor eu sair com o caboclo. Cala a boca, marginal, não estou falando com você. Cadê o meu neto? O Otávio vai conosco. Onde é que ele tá? O Otávio não está aqui. Ele foi pra uma colônia de férias. Mas, Bárbara, a gente não sai daqui sem esse garoto. E você vem conosco. Esse homem não pode manter você como prisioneira. Ele é um doente. Que isso, Apolo? Você ficou louca? Eu não sou prisioneira do Tony, não. Eu sou mulher dele. Como é que é? Ontem mesmo você estava apavorada, desesperada, querendo se libertar dele, Bárbara. Deus do céu, mas que ideia mais maluca é essa, meu Deus? Por que eu ia querer me libertar do meu marido?